A saudade me pegou de jeito Invadiu meu peito de saudade sua Eu não consigo mais me controlar Minha vida é de baimba, a culpa é sua Tento dormir, mas eu não tenho sono Perdido nesse abandono de saudade sua Vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Tento dormir, mas eu não tenho sono Perdido nesse abandono de saudade sua Vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Na minha vida Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Meu coração É tudo que eu sempre quis Ela se faz feliz Ela se faz feliz Ela se faz feliz Por ela já foi esquecido Acalma coração Ela se foi pra muito longe Não adianta insistir Por alguém que não te responde Acalma coração Acalma coração Nesse meu peito doído Ela não vai te responder Por ela já foi esquecido Por ela já foi esquecido Acalma coração Acalma coração Acalma coração Ela se foi pra muito longe Não adianta insistir Por alguém que não te responder Por alguém que não te responde Por alguém que não te responde Acalma coração Acalma coração Nesse meu peito doído Ela não vai te responder Ela não vai te responder Por ela já foi esquecido Acalma coração Acalma coração Ela se foi pra muito longe Não adianta insistir Por alguém que não te responde Não adianta insistir Acalma coração Acalma coração Acalma coração Acalma coração Amém Amém